Justo, cada vez que vai voltar aqui. Voltamos com o Gororoba Play aqui na Rádio Geek. E aí, vamos falar um pouco do nosso concurso cultural? Concurso cultural de hoje, vai ter dois pares de ingressos para o Cinépolis. O pôster da preview especial do Stranger Things. Alguém dublou o Stranger Things? São dois pôsters desses. Não, porque é no Rio a dublagem. A dublagem é lá? É, dois pôsteres. Temos dois hoje, né? Tá, e tem um HQ. É um HQ do Street Fighter. Do Street Fighter. Mangá, na verdade, né? O mangá, o mangá do Street Fighter. Olha que bonito. É, e também a gente vai ter um prêmio. Isso não é hentai, não? Não, é mangá, né? Não, é hentai, é mangá. E a gente tem um prêmio também que foi cedido pelo pessoal da Nualvo Games. Que, inclusive, o Bruno é merchan, né, o Pazoto? Solta o dinheirinho, hein? É o quê, hein? Merchan. O Bruno autografou. Oh, louco, hein? O Battlefield 4, cedido pelo pessoal da Nualvo Games. E a gente vai sortear na rede social. Esse, então, vai ser pós-programa. Esses outros vão ser durante o programa. E pra você participar do programa, ligue no 11 973136617. Chama no WhatsApp lá, dá um oi, que é o voz de consciência. Que a gente liga pra vocês, né? A gente liga pra vocês. Aqui é o contrário, hein? A gente que liga pra pessoa. Show de bola, hein? Você não gasta seu plano de dados. Você não gasta seu inglês, você não gasta nada. E vou falar, esse foi o primeiro jogo que eu dublei, velho. Ó. Battlefield 4, né? Foi o primeiro, o primeiraço. Gritei horrores. Cara, foi uma sessão de terapia incrível, velho. Porque foram, sei lá, 10, 12 horas de estúdio, gritando palavrão. Era sessão de descarrego, sabe? Você dá... Olha na puta! É muito, muito legal. Vai ser fazer as balas também? Fazer, fazer. A gente corre. A gente bate palma. Vai falar que tem gente que acredita. Vai que tem gente que acredita. Pode acreditar que tem uns 10 que tá lá. Será que é verdade? Granada! Cara, que demais, mano. Eu fico imaginando dentro do estúdio você fazendo essas paradas, velho. Porque, mano, sem referência. Fazer vozerio de guerra é uma maravilha, né? Ai, minha perna! Ai, socorro! O Bruno comentou na nossa entrevista lá pro Decora Games que... Meu, o cara chegou pra afinar a voz ou regular a voz. Faz um... Se você tivesse sendo um queimado, como é que é? Meu, finge que você tá morrendo, queimado, né? Eu tinha 4 horas de escala lá no Days Gone. Posso aconselhar, escuta esse. Acho que foi o Renato que virou pra mim e falou assim... Bruno, só pra calibrar aqui o Protoss, o volume, dá um grito aí como se estivesse morrendo, queimado. Como assim, cara? São 4 horas de grito. É isso mesmo? Não, mas não, é sério. Grita aí. Aí vai lá o Bruno. Agora tá legal. Mas é daí pra mais, tá? Puta que pariu, velho. Finge que você tá morrendo, queimado. Finge que você tá operando a fimosa. Isso é só pra regular o microfone. Antes da escala começar. É, porque se parava pensar, operar a fimosa, de certa forma, é regular o microfone. Vamos fazer o P&D agora, então? Depois dessa a gente tem que entrar com o P&D, velho. Ele tá falando com alguém? Não era piada idiota? A gente já entrou 4 no indieto. Tá certo. É isso mesmo. Mas ele vai falar, alguém vai ligar. Tá falando com alguém lá. E o voto da consciência já tá comendo o telefone, né? Mandou esperar, mandou esperar. Tempo! Ele tá pedindo a pizza pra gente. Ah, você tá trocando ideia com o cara aí. Ele tá pedindo a pizza ali. Caramba de marguerita. Alô! 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 Quem fala? É o André. Fala, André. É o André da Game Escola. Oh, galera! De Curitiba. E aí, galera? Fala aí, mano. Beleza? Beleza, deixa eu sair aqui que eu tô gritando. Tá todo mundo aqui. Onde você tá, André? Tá trabalhando aqui na hamburgueria, olhando pra mim. Tá na hamburgueria. A gente atrapalhando. Você tá na hamburgueria, velho? A gente trabalhando, né? O cara tá lá, comendo hambúrguer. Tive que vir jantar, né, gente? Eu como também. Isso é você que tá falando, né? Não sou trabalho. Ah, ok. André, a gente quis te ligar também pra falar um pouco sobre o CWB Game Festival aí em Curitiba, que vai ter a participação do Bruno e do André Rinaldi. E você parece que tem uma novidade em primeira mão pra gente, é isso? Pô, cara, então, além do Bruno e do André Rinaldi, nós vamos ter outros dois grandes nomes da dublagem. Da localização de jogos aí, que é o Fábio Campos e o Guilherme Marques também. Pô, louco, hein? Eu vou, hein? E tem uma novidade quentinha aí, a gente não anunciou nas redes sociais. Ah lá. Vai pras redes sociais hoje, mas em primeira mão aí pro programa. A gente vai lançar o concurso de Coppins. Com aquela premiação maravilhosa, R$1.000 por primeiro colocado, R$300 por segundo, R$300 por terceiro. E mais uma novidade. Estão preparados aí? Posso participar do cosplay ou não é? Participa desse outro, velho. Vai ser o melhor. Pode, pode. Posso soltar outro então? Vai lá, André. Concurso Cospobre CWB 27, velho. Ah, sensacional. Eu já fiz Cospobre. Tenho que falar isso. Eu já fiz Cospobre. É muito legal. Primeiro lugar vai ganhar 50. Olha aí. Que chão de bola. Que dá pra fazer um Cospobre melhor. Vamos fazer outro Cospobre. Pô, cara, imagina a quantidade de cartolina que dá pra comprar com o Ficão então, né? É, é, é. Mano, que chão de bola. Imagina aí, dá pra fazer um Cospobre de Mega Man. Verdade. Ô, André, explica pra galera um pouquinho aí o que é o CWB Game Festival aí em Curitiba? Cara, o CWB Game Festival, ele já é o maior evento gamer da cidade de Curitiba, tá? A gente tá indo pra terceira edição. Inclusive, o Rafa já participou das outras duas. Sim, sim. Nós tivemos aí a lotação esgotada nos dois eventos. No último, nós tivemos uma palestra maravilhosa aí do Bruno San Gregório. Opa, prazer em voltar. Isso, por isso tá voltando, porque todo mundo pediu. Tô de bola. Sucesso. E, além disso, nós vamos ter Mostreologo, Fiasco, Keanu Wilson, Nox da GT Concept, vai ter uma galera de peso aqui. A GT Concept, inclusive, vai estar com um lançamento aí, né? Então, nós vamos receber, em primeira mão, na cidade de Curitiba e no estado do Paraná, o Top Fit Motion, da GT Concept, né? Ele vai ser lançado agora em junho, em São Paulo. E a primeira vez que ele vai sair do estado de São Paulo, ele vai aterrissar aqui. Show de bola. Show de bola. Ó, faz campeonato de The King of Fighters, pô. E, Bruno, você tá pedindo muito. Qual é o The King que você gostaria aí? Pode ser a 2002. A 2002? Ou a 11. A 11 também é legal. Mas a 11 eu acho que ninguém aí conhece. O pessoal aí é meio fraco nessa cidade. Vão ter que treinar bastante. E aí, se amou pro desafio. Galera, joga muito. Chorra, porra. Não, não. Vamos de 2002. 2002, igual. É, fala que é um desafio meu pra cidade de Curitiba. Ih, vou apanhar. Pra jogar o game. Cara, Curitiba. Curitiba é um antro de jogadores de... em quesito de luta, viu? É, né? Não, o pessoal lá gosta muito de Street Fighter 3. Tem o teu lance do treta, né, André? Sim, tem o treta aqui, que é o... Eliminatório é pra Evo, né? E o treta vai acontecer em agosto também. Depois do nosso evento. O treta é um grande apoiador do evento aí. Sempre tá junto. Eles que organizam o campeonato Street Fighter. Sempre que a gente faz... vai ser sensacional, gente. A gente faz isso. Aí, gozinha. Quem fez essa? Fui eu, fui eu. Ficou bom, né? Ó, vou fazer de novo, ó. Segura essa. Adulken. Ficou bom, né? Nossa, ótimo, excelente. Então, galera, ó. Deixa eu só... Só pra finalizar aqui com vocês também, pra deixar vocês conduzirem o programa aí, né? Os ingressos já estão disponíveis no site www.gamescola.com.br barra CWB Game Festival. Se entrar na nossa página inicial, tem o link lá pro CWB Game Festival também. Então, gamescola.com.br é facinho de achar. Ingressos antecipados, primeiro lote, 20 reais. E a gente tem duas opções de VIP aí. Não sei se chegaram a ver. A gente tem o VIP aí, que é o apoiador do evento, que é o VIP 1. E a pessoa comprar, ela ganha o copo oficial do evento com três recargas de refrigerante. Esse ingresso, ele tá saindo por um valor de 45 reais. Show de bola. Vale a pena, gente. Isso, e a gente tem a opção VIP 2, tá? Que a pessoa comprou o VIP 2, ela vai ter direito a um almoço privativo com os irmãos Piologo na Geek Burger. Olha! Olha aí, fala aí que eu vou comprar três. Então, 60 reais. Olha aí. Nossa, barato. Já incluso o almoço? Fã do Piologo, hein? 60 contas. Já incluso o almoço? Já incluso o almoço. Olha aí, né? Ah, cara. Que ótimo. Já incluso o almoço. O André, manda pra gente todas essas informações, a gente vai colocar no Decora Nerd pra galera saber. Não, show de bola. Galera, eu agradeço demais o espaço. Tava assistindo aqui o programa, falei que o Bruno é um gatão aí, não sei se ele viu. Ai, até você. Achei que era o Denis. O Bruno tá sendo cobiçado aqui, ó. O Denis, o André. Não, é só cara barbado, velho. Vai entender. Olha aí. A esposa do Bruno tá ali, ó. Não, não, não. Não, não pode. Cara, e agora a gente vai fazer uma barbada aí. E eu não sou barbada, tá? Ainda bem, né? Ainda bem. Rapaz, olha só. Eu tava assistindo, não tinha visto a Ana, não. Por isso que eu tô com essa ousadia aí. Ela tá escondida. Ela tá escondida. Agora ele até parou de falar. Vixe, perdeu até o fio da meada, André. Fiquei até mudo, cara. Andrézão, obrigado, cara. A gente vai falar mais do CWB aqui. No programa e também nas redes sociais do Decora Nerd. Manda um beijo pra todo mundo. Beijão pra Amanda aí, pras suas filhas também. Valeu mais uma vez. Abraço, velho. Em agosto tamo aí. Abraço. Caiu? Alô? Alô? Hadouken! Caiu. Se não caiu, caiu. Caiu não, caiu não, André. Se não caiu, caiu, né? Vamos no andamento. Ó, a gente tem um bloco de... Quer a piada ou quer o bloco de games? Dá tempo do quê? Dá tempo da piada? Dá tempo? Então vamos pra piada.